Agora, Divino, eu quero te perguntar uma coisa. Eu fiquei sabendo que você, quando chegou em São Paulo, desceu a serra e quase foi parar no Santos do Pelé. É verdade essa história antes de vir para o Palmeiras? Então, o meu pai, meu pai, ele acreditava no meu futebol, né? Então, eu estava lá no Bangu e ele, às vezes, falava, Ademir, vamos lá em São Paulo. E a gente pegava o Cometa e vinha. Aí, chegando aqui, ele falou, vou te levar lá no Santos. Aí, me levou lá no Santos. Eu acho que eu era ainda infantil no Bangu. E lá no Santos, eu fiquei uma semana, treinei de terça a sexta. E, quando chegou na sexta-feira, o diretor veio e falou para ele, Domingos, o menino interessa ao Santos. A gente tem condição de pagar R$ 9 mil, naquela época era cruzeiro. R$ 9 mil cruzeiros. E eu ganhava R$ 200 cruzeiros lá no Bangu. Nossa! Aí, eu não sei de onde o seu Domingos tirou. Ele pensou e falou, não, eu quero R$ 13 mil. Eu falei, puxa, R$ 13 mil. Aí, o diretor falou, bom, o profissional está na Europa. O Lula, que era o técnico, está na Europa. O Lula, voltando, ele dá uma olhada no garoto, porque aí a gente paga, se o Lula gostar, os R$ 13 mil. Aí, eu falei, pai, então vamos fazer o seguinte, era época de carnaval. Vamos para o Rio, a gente passa o carnaval lá e depois volta. Volta, nunca mais voltamos. Graças a Deus! Não teve jeito. Mas eu era assim, acho que não tinha nem 18 anos ainda. Eu ficava assustado com tudo e tal. Mas eu acho que tudo o que aconteceu, mas foram várias coisas, e todas essas coisas me direcionavam para o Palmeiras. Foram várias coisas, vários clubes. Estava no Bangu em 1960. Primeiro torneio internacional de Nova York. O Bangu foi campeão. Eu não era nem para jogar. Aí, o rapaz que era o titular da equipe, ele foi convocado para a seleção carioca. Aí eu fui, aí eu joguei. Eu fui o melhor jogador do torneio. O Bangu foi campeão. A Samp Dória se interessou em comprar o meu passe. O presidente não aceitou. Depois, nós voltamos, fomos para a Europa em 1961. Depois, voltamos para Nova York, jogamos lá em Barcelona. O Barcelona quis comprar o meu passe. O presidente não vendeu. Então, foram coisas que aconteceram, que eu vim chegando, chegando, sempre direcionado para o Palmeiras. É o destino. Estava buscando essa palavra ontem. É o destino, mas não achava que... É o destino. Cara, imagina se o Ademir tivesse fechado com o Santos. Meu Deus do céu. Santos, Pelé e Ademir. Aí, já... Graças a Deus, pelo bem do futebol também, né? Para ter uma certa disputa, o Ademir foi para o Palmeiras. E aí ele veio para o Palmeiras. E qual o único time que parava o Santos do Pelé? Ademir. A primeira academia, né? É verdade. É verdade. A gente tinha um time... O Santos ganhava Paulista, ganhou um monte de Paulista. Nós ganhamos em 63, 66, nós ganhamos em 65, Robertão, tal, tal. Então, a gente ganhava alguma coisa também. Mas era o destino. O meu destino estava traçado. Não tinha como mudar. E como era jogar contra o Pelé? Um homem embaçado mesmo? Não, eu falava para o Dudu marcar o Pelé. Que aí era a função do Dudu, né? Dudu, marca o Pelé, que de vez em quando eu vou lá, mas não vou muito, não. E ele ficava lá. Ele, Pelé, o Eurico, tudo, Luiz Pereira. Tinha que ter uns 4, 5 para marcar o Pelé. Fala, Palmeiras! Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.